A Câmara está discutindo a reforma, o relator Arthur Maia discutindo com vários líderes e com várias bancadas. Melhorou a proposta, atenuou a proposta em algumas questões que eram questionadas e, portanto, acho que isso é um avanço. Inclusive, o relator e o presidente Temer discutiram com senadoras e senadores aqui no Senado. Portanto, já há colaboração do Senado da República nessa proposta que está sendo discutida. Agora, nós vamos aguardar a votação e isso é importante que seja explicado aos líderes e aos deputados e deputadas que vão votar, que haja consciência do que representa a reforma da Previdência e, a partir daí, votar lá no plenário da Câmara e mandar para o Senado, que nós também vamos aqui debater e votar a reforma. A resistência, ela se prende muito à proposta inicial. A proposta inicial tinha algumas questões que foram mal explicadas, depois foram ajustadas, por exemplo, se fez a diferença entre a idade do homem e da mulher, que é algo importante, se discutiu e resolveu a questão da idade do trabalhador e da trabalhadora rural. Não é importante explicar que a idade mínima de 65 anos só vai valer para daqui a 20 anos? Pouca gente sabe disso. Então, é importante realmente explicar e, na hora que tiver tudo explicado, eu acho que será mais fácil votar.